Oi, então vou apresentar para vocês agora o pacote opção número 3 O pacote opção número 3, ele custa R$ 299 a vista ou até 12 vezes no cartão de R$ 30,18 Vocês podem parcelar em até 12 vezes, tá? Mas aí vocês podem fazer em 1, 2, 3, 4, 5, assim como vocês preferirem Então aqui é o pacote, opção número 3 Agora eu vou mostrar a seleção de plantas para vocês O que que vai? Vão 3 catleias adultas plantadas em coquidama Vai uma denfal adulta plantada em coquidama Uma vandinha bebê no vaso Uma oncídio em coquidama E o adubo 10 ml São 6 plantas, tá? Agora eu vou mostrar as plantas para vocês, gente São 3 catleias Aqui então é a primeira catleia Olha que bonita, vou colocar ela aqui para vocês verem A primeira catleia Aí tem a segunda catleia Elas são diferentes, tá gente? Olha, vocês viram que aquela ali é mais larga Essa aqui é mais estreita, tá? Segunda catleia Aí tem a terceira catleia Também, essa aqui, olha que bonita Aqui o broto, as raízes, tá? Terceira catleia Então 3 catleias aqui Agora eu vou mostrar as flores da catleia Olha essa amarela como é bonita Essa ali atrás que está bem cheirosa Vou afastar aqui essa, olha só Linda aquela ali Tem vários tipos, tá gente? De catleia E para vocês vão 3 tipos diferentes Aí vai a denfal Também, olha que bonita Plantada no coquidama A denfal E aqui nós temos os tipos de denfal, né? Tem essa aqui, olha, roxinha Tem essa aqui branquinha com rosa ali também Super bonito, olha a florzinha dela Então essas ali são Tem mais ali A flor pode ser um pouquinho menor Um pouquinho maior Então essas ali são as denfal Aí tem a uncídia Que também vai plantada em coquidama Tá? Olha só que lindo E as uncídia tem várias espécies, né gente? Aqui tem uma para vocês verem Olha que bonita essa Linda, bem diferente Aí tem a amarelinha Tem vários tipos de uncídio também A vandinha bebê Né? Para vocês, olha Já vai plantada lá Bem bonita E também vai o adubo Para vocês 10ml 10ml para vocês começarem A adubar as plantas de vocês, tá? E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal